Certa vez, uma senhora evangélica encontrou o Zepp Lintre e falou Você é obra do Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Zepp Lintre a nada fez, apenas olhou para a senhora, que continuou assim. O Deus que eu acredito nunca queria permitir uma ovelha dele se colocar dentro de um terreiro de macumba para participar da festa de Satanás. Ali só existe demônio. Tudo é cilada do inimigo. Onde já se viu um ser humano receber espírito em terreiro? Meu Deus! Não existirá outros deuses. Esses deuses são demônios. Cachaça é do demônio, prostituição, drogas, macumbaria, feitiçaria. E você também, Zepp Lintre, faz parte com o diabo. Você roubou, matou e ainda se acha no direito de dar conselhos? Você e sua córdia de macumbeiro não vale nada. Seu Zepp Lintre continuou calado. A mulher prosseguiu nervosa, esbravejando com muito ódio. Eu sou da igreja há 40 anos. Ela batia no peito toda vez que falava. Eu sou uma serva do Senhor. Sou de respeito. Eu busco seguir a palavra e dela não desviarei nunca. O meu Deus é justo. Ele diz aqui na Bíblia que toda obra do inimigo deve ser destruída. E os idólatras vão queimar no lago de fogo e enxofre quando... Zepp Lintre estendeu a mão e a senhora se calou. Foi a primeira vez, depois do encontro deles, que seu Zepp Lintre tomou uma atitude. Ele então falou... Minha digníssima senhora, eu ouvi tudo o que a senhora quis dizer. Mas eu quero apenas fazer umas perguntas. Primeira. A senhora ama Jesus? Claro que amo. Ele é tudo pra mim. Segunda pergunta. A senhora ama o próximo? Como assim amo o próximo? Senhora. A senhora falou em idolatria, mas o seu fanatismo mata, gera ódio. A senhora falou que sou o Satanás. Como seria possível isso se sou um homem e não um opositor a Deus? A senhora disse que todos da macumba vão para o inferno. Mas por que tanta certeza disso se mal nenhum praticamos? A senhora disse que idolatria a Deus abomina, mas a senhora enaltece cantores gospel. A senhora disse que feitiçaria é mal, mas as suas palavras são mais pesadas que um feitiço, porque é cheia de preconceito, intolerância e ódio. A senhora disse que prostituta é ruim, mas Jesus andou com uma. A senhora disse que recebem espíritos, os que são do terreiro são demônios, mas e os que fingem receber os espíritos santos na igreja falando a língua que não existe? Droga é do diabo sim, mas busca quem quer, livre arbítrio. Os demônios são os falsos profetas, senhora. Eu não sou profeta, sou malandro. Sabe, senhora, a macumba que eu toco é o meu gingado, minha bebida, meu samba, meu jogo. Se um dia errei, aprendi. O tempo que a senhora me parou e me julgou e jorrou só ódio, não me passou uma palavra de amor e sabedoria. É assim que a senhora se disserva do senhor? Se esse Deus que a senhora diz que ama ensina isso na Bíblia, prefiro o inferno do que viver no mesmo paraíso que a senhora. Antes de julgar, olhe para o seu telhado de vidro, pois dentro da sua casa há mais erros do que no meu terreiro, pois não ensinamos ninguém a perseguir e nem maltratar outras pessoas que são de religiões diferentes. Respeite o meu axé, que respeitarei o seu amém. Foi assim que a dona foi embora sem falar mais nada ao seu Zé Pilintra. Sorriu e saiu subindo o morro cantando assim, Eu vou falar para Deus que meu lugar não é no paraíso, porque se é para lá que eu vou, prefiro ficar longe de quem já tem esse bom destino, já que os servos dele só semeiam ódio por todo o caminho. Hoje conheci uma serva do senhor, que fugiu de lá. Ela falou que ama Jesus, mas que Jesus é esse? É o anticristo, meu irmão. Nesse papo de crente maluco, eu não caio não. Vou para minha macumba e lá vou festejar. Ah, malandro, Satanás, aqui não vai reinar, porque o rei da malandragem sou eu. E quando eu lançar os dados, os crentes fanáticos vão se assustar, porque sou Zé Pilintra e crente nenhum vai me afrontar. Salve a malandragem.